Cada vez mais pessoas visitam os parques nacionais criados para preservar espécies de fauna e de flora típicas do país. Em 2014, o número de visitação nos parques bateu recorde, mais de 6 milhões e 500 mil visitas. E o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, foi o que mais recebeu visitantes. Em meio à agitação do Rio de Janeiro, um pedaço da natureza que fica no coração da cidade é procurado por vários visitantes. É a Floresta da Tijuca. Nele, a enfermeira Tayane de Souza aproveita para relaxar. O ar, o silêncio, tem toda essa diferença. O centro, você vê muita gente, você não tem uma vista tão linda quanto aqui. E aqui não, é um momento de você até mesmo meditar, um momento de você poder até mesmo ver, ter uma visão diferente do que você está acostumado a ver no dia a dia. Em 2014, o número de visitação nos parques bateu recorde. Mais de 6 milhões e 500 mil visitas foram registradas nos 71 parques nacionais do país, um aumento de cerca de 10% com relação a 2013. Os mais visitados foram o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, o de Iguaçu, no Paraná, seguido por Jericoacoara, no Ceará, Parque Nacional de Brasília e o Parque da Serra dos Órgãos, na região serrana do Rio. Reflete, num primeiro momento, o esforço do próprio Instituto, mas também de uma parceria cada vez mais ampla e uma convergência da política ambiental com a política nacional de promoção do turismo, um envolvimento forte da comunidade local, da iniciativa privada, investimentos que estamos gradativamente aportando às unidades, especialmente aos parques nacionais, preparando essas unidades para essa que é uma das suas principais finalidades, proteger os atributos ambientais, os atrativos, mediante o uso público. O campeão, o Parque Nacional da Tijuca, bateu recorde de visitação pelo quarto ano consecutivo. E não é difícil encontrar o porquê. São cerca de 4 mil hectares de mata atlântica em pleno coração da cidade do Rio de Janeiro, com atrativos para todas as idades e gostos, esportes, trilhas, piqueniques e banhos de cachoeira. Quem visita o Parque Nacional da Tijuca entende o porquê da preservação da natureza. Nós temos aqui na direita de vocês um exemplo de mata ciliar, o rio e a vegetação em torno o protegendo. Acho que isso desperta na pessoa o cuidado com a natureza, a racionalização no uso da água, por exemplo. Na visita guiada, que acontece toda semana, o visitante aprende não só sobre a mata atlântica, mas também sobre a história do parque. Os responsáveis pela manutenção afirmam que a consciência ambiental adquirida pelos visitantes nos passeios ajudam na preservação da reserva. Uma visitação orientada e organizada, ela ajuda a gente a proteger o parque, porque esses visitantes passam a se sentir parceiros do parque, eles passam a sentir o parque como um espaço deles e se comprometem a proteger. A gente tem, em áreas que a gente ordena e abre a visitação, a gente começa a receber mais denúncias sobre problemas ambientais, eles são quase como um apoio à nossa fiscalização. A gente tem, em áreas que 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 a gente tem, Tchau, tchau.